Natália, muito obrigada pela sua participação hoje no Jantar e Authentic Italian Table. É um prazer para a Câmara recebê-la. Eu gostaria de entender, assim, qual foi a sua experiência nessa imersão italiana, pelo cardápio, pelos ingredientes? Foi ótimo, assim, eu costumo dizer que eu tenho alguma coisa de italiana com certeza na minha ancestralidade. E eu nunca fui para a Itália, creia. Assim, eu já fiz um intercâmbio quando eu era mais nova, eu fui para a Malta. E aí eu parei em Roma e não fiquei, só fui direto para a Malta. Mas eu tenho alguma coisa de italiana, menina, em mim. Eu tenho, porque fala em massa. Fala em qualquer coisa ligada a pratos italianos e eu estou lá, não tem jeito. E aí eu até estive em São Paulo agora e falei, gente, eu quero uma dica de uma cantina italiana autêntica. Assim, aquele lugar que você vai para comer aquela comida da nona, que tem aquela bagunça boa. E aí eu fui lá e descobri também algumas cantinas italianas. Então, falou em comida italiana para mim, estou dentro. Qual que foi esse diferencial que você tenha percebido nesse jantar de hoje, que você acha interessante dividir com tudo? Olha, eu acho que é muito interessante a gente conhecer as pessoas, né? Porque aí você conta uma história, por exemplo, eu trouxe uma amiga minha que é da Itália. E ela revivendo as coisas dela da infância e tradição e ver essa identificação. E ver como o povo italiano é muito amigável, é afável, ele é caloroso. E isso lembra um pouco até os cariocas. Nós cariocas somos muito assim, né? De chegar e conversar e fazer uma festa em cima das coisas. E eu acho isso muito interessante. Eu gosto muito. Muito obrigada de novo pela presença também. Obrigada. 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 Obrigada.